O Museu de Belas Artes do Rio de Janeiro é um marco divisório na construção da cultura brasileira. Caminhar por suas avenidas, salas, jardins é um convite à imaginação e um encontro com o mundo maravilhoso da arte do século XIX. Conhecer a nossa história é o primeiro passo para entender quem somos, atuar no presente para transformar o futuro. É uma alegria poder comemorar hoje o aniversário do Museu Nacional de Belas Artes, instituição de imenso valor, concreto e simbólico para a cidade do Rio, Brasil e o mundo. E grande parceiro e amigo do Instituto Italiano de Cultura em inúmeras iniciativas artísticas e culturais. Muitas felicidades para o museu e toda a sua equipe. Organizaram a gestão desta casa, uma pessoa de Mônica Chechel, por esses 80 anos de vitória deste museu. É muito difícil manter uma instituição nesta. Eu sei tantas dificuldades e esses vários editores que trouxeram a essa vitória em 84 anos merecem a minha melhor admiração e o meu melhor respeito. Porque este museu representa para a cidade do Rio de Janeiro, que representa o metropólico para a cidade de Nova Iorque. O Museu Nacional de Belas Artes é a mais importante instituição cultural de arte do século XIX. Ao longo de seus 84 anos, o acervo do museu tem crescido em mais de 100 mil itens, distribuídos entre pinturas, esculturas e desenhos. Novas narrativas têm sido contempladas em seu acervo. Aqui, do Cais do Valon, patrimônio da humanidade e ponto de entrada de muitos escravizados, lembramos da participação de indígenas e afrodescendentes na história da arte brasileira. Vida longa ao Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes faz parte da minha formação. E é sempre enriquecedor revisitá-lo devido à sua imponente arquitetura e seu acervo histórico e artístico. Eu gostaria de destacar o gabinete de gravura do museu, que conserva a mais importante coleção de obras e instituição pública, nas suas mais diferentes técnicas e abrangendo um longo período histórico. Eu parabenizo o museu pelos 84 anos de sua fundação e seu corpo de funcionários, que se dedicam a cuidar com zelo desse valioso patrimônio cultural. Apesar de ter sido fundado em 1937, a história da sua coleção é muito mais antiga. Parte do seu rico acervo foi herdado da coleção pessoal do rei Dom João VI, quando da sua chegada ao Brasil, em 1808. Na ocasião, o rei fez-se acompanhar de uma importante coleção de pinturas europeias de extraordinária qualidade. O rei, entre outros feitos, criou a Escola Real de Ciência e Artes de Ofícios, o que deu origem à Academia Imperial das Belas Artes. Com o patrocínio do Império, aconteceu os mais importantes salões oficiais e, oriundos desses salões, formou-se a maior e melhor coleção de arte brasileira do século XIX. Paisagismos, retratos, pinturas históricas e pinturas de gênero. Tive a honra e o privilégio de participar do Conselho do Museu por décadas e posso afirmar que a história da arte no Rio de Janeiro se confunde com a sua história. Percorrer as galerias do Museu Nacional de Belas Artes, em companhia de Rei Júnior e Quirino Campo Fiorito, foi algo inesquecível. Redundante sugerir vida longa a uma instituição quase secular e palco da história da arte na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo assim, vida longa ao Museu Nacional de Belas Artes. O Museu Nacional de Belas Artes é uma das mais importantes instituições museológicas do Brasil. Seu acervo é de importância fundamental à pesquisa da história da arte brasileira, sobretudo da pintura acadêmica do século XIX e suas conexões com o neoclassicismo, com o romantismo, com o realismo e com o impressionismo. Seus 84 anos de existência é um orgulho imenso para todos os profissionais da área da cultura. Parabéns à diretora Mônica Sechel e toda a equipe. E muito obrigado por todo esse trabalho e dedicação e idealismo em prol da preservação de nosso patrimônio. Viva o Museu Nacional de Belas Artes! Olá, eu gostaria de parabenizar o Museu Nacional de Belas Artes por esses 84 anos. Esse museu que é tão importante para o cenário artístico brasileiro. Eu não vejo a hora de vê-lo aberto novamente, então espero que reabra logo. Trabalhei no museu há muitos anos, entrei como estagiária em 78, e essa minha trajetória foi bem longa. Tenho mais de 40 anos trabalhando no museu, e sou muito grata ao museu por esse compromisso de trabalho que eu tive com a instituição. A instituição me proporcionou muitas coisas boas na minha vida, eu tive um crescimento enorme dentro da minha profissão, e eu sou grata ao museu por isso. Hoje eu sei que o museu está fazendo 84 anos, parabéns ao museu, com toda a minha dedicação que eu tive, junto aos meus colegas de trabalho. Então, mais uma vez, parabéns ao Museu Nacional de Belas Artes, por seus 84 anos. Gratidão ao museu. Beijo a todos os meus colegas de trabalho. Parabéns, Museu Nacional de Belas Artes, por seus 84 anos de existência. A Bela Prado diz que, quando a memória ama, ela se torna eterna. Assim é o que o museu representa para todos nós admiradores, da imponência do seu prédio, beleza dos seus pisos, e riqueza de todas as suas obras. Um grande abraço aos funcionários que mantêm esse prédio maravilhoso. Você é eterno, Bratidão.